Já fiquei menos assustada, viu? Tá aqui com a tia, tá tentando limpar Tia tá tentando limpar o tapetinho Pra pôr nessa comida e eu não deixo, eu quero carinho Hein, menina? Fala assim, eu quero carinho, eu quero carinho Eu quero brincar agora, já passou susto Já pediu medo Aí, tia, quer limpar o tapetinho e eu tô fazendo graça Aí eu quero carinho Né, princesa? Hein, princesa? Hein, princesinha? Princesinha? Opa, vou aproveitar, tá? Vou aproveitar Não posso limpar? Hein, querida? Não posso limpar, não? Hein? Eu não posso limpar Ela não quer que eu limpo, ela quer carinho Ela quer muito carinho Ih, eu quero muito carinho, mamãe Agora o susto passou Agora o susto passou O susto passou Olha o meu motor Olha o meu motor funcionando Olha o meu motor funcionando É o meu motor funcionando Muito, muito, muito Quer ver? E aí? Vai deixar eu limpar? Hein? Vai deixar eu limpar? Tô aqui comidinha pra vocês Hein? Vai? Vai deixar eu limpar? Fechou Fechou Agora eu tô estilando Agora eu tô curiosa Né, linda? O fura Fana tá em cima da cama E a luz tá lá na varenda